E pra surpresa de absolutamente ninguém, pelo menos ninguém, que assiste o sexto round só um mês depois do UFC 241 e todo aquele papo de aposentadoria do Daniel Cormier, já temos a confirmação de que vai rolar a trilogia. Dana White, presidente da empresa, disse que as minutas dos contratos só não foram enviadas ainda porque o atual campeão Steve Miotic, que venceu aquela luta no quarto round, ainda está lesionado. Ele precisa se recuperar de alguns problemas físicos antes de eles olharem pra datas, retorno, pagamento e tudo mais. Mas era óbvio demais que o Daniel Cormier, mesmo com 40 anos, sendo pressionado pelos filhos, pela família, pelos companheiros de treino, o Habib Nurmagomedov dizendo publicamente que quer que ele pare, todo mundo mais, não ia conseguir botar a cabeça no travesseiro e descansar em paz. Depois de ter perdido daquela forma pra um cara que ele nocauteou no primeiro round, na primeira luta, e na segunda luta, na minha contagem, pelo menos, vencia os três primeiros rounds até cair no quarto. Alguém que dedicou pelo menos 30 anos da sua vida a dormir cedo, a acordar cedo, a dizer não à sociedade, a dor, ao cansaço, a repetição, tudo pra se tornar um atleta de elite capaz de disputar jogos olímpicos e ser campeão do UFC, simplesmente não consegue sair nesses termos. É psicologicamente impossível. E digo mais, entendendo como funciona a cabeça de um cara tão competitivo assim, acho que as chances dele parar, independente do resultado dessa trilogia, são muito pequenas. Se vencer o Cip Miotic, ele ainda tem ajustes a fazer, contas a acertar com o tal de Jonathan. E se perder, talvez pior ainda, capaz de encarar a carreira como se ela estivesse apenas começando. Antes de gravar esse vídeo, curiosamente, eu tava lendo a notícia de que rachar Evans, que tinha se aposentado, vai voltar. Os caras simplesmente não conseguem se desligar da adrenalina, da grana, da atenção dos fãs, do dia a dia de treinos e tal. É o que eles sabem fazer da vida. E tudo isso que custou toda a juventude dos caras acabar quando eles ainda são relativamente jovens na vida, né? Com 35, 40, 45 anos, é difícil de processar. E pra essa terceira luta, sinceramente, sei que muita gente vai discordar de mim, mas ainda vejo o Daniel comer com um certo favoritismo. Eu já tinha dito, pra mim, o que custou a derrota pro DC na segunda luta foi o excesso de confiança. A soberba de que ele poderia nocautear um adversário bem mais lento e mais estático a qualquer momento. Então, ele rolou os dados e foi trocar porrada com um cara gigantesco, com um punch enorme, até alguém cair. Mas isso, obviamente, com um cara daquele tamanho, é um risco enorme. No quarto round, Miotic acertou a sequência correta e fechou a fatura. Foi só no primeiro round dessa luta que a gente viu que o Daniel Cormier, estratégico, inteligente, pode fazer. Ele botou o Biotic pra baixo e foi um verdadeiro passeio. Algumas pessoas, inclusive, marcaram 10 a 8. Vejo o Cormier também como um cara inteligente, cerebral. Assim que acabou a luta, ele já tinha resposta, já sabia qual foi o erro dele. Foi até seus cornes e disse, me desculpa, eu assumo 100% da culpa, eu não fiz o que vocês mandaram, eu não fiz o que a gente treinou pra essa luta. Depois, com mais calma, o diagnóstico dele foi o mesmo de qualquer pessoa, com bom senso, assistindo a luta. Faltou wrestling. Não só fazer 100% de luta agarrada, mas misturar as ações. Bota algumas combinações, entra nas pernas, tira a força do braço dos adversários, passa um round batendo por cima, né? Ganha um round dessa forma, depois troca mais, mistura, e assim você vai confundindo também. Faz a guarda do adversário abaixar com medo da queda e por aí vai. No final das contas, ficar vaidoso demais, se achar, é uma coisa normal do ser humano, né? O poder corrompe. O cara com dois cinturões mundiais no topo do mundo, achava que poderia resolver de qualquer forma. O importante agora é aprender com a lição não dobrar a aposta e também não cair numa fossa. Se achar o pior do mundo, que também acontece com muitos lutadores por aí. Mas o Cormier já provou que consegue voltar aos trilhos, né? Perdeu duas vezes pro John Jones e depois disso conquistou tudo. Do contrário, se ele for cabeça dura e entrar pra trocar porrada naquele velho concurso de macheza pra provar que consegue, ele pode nocautear no primeiro round como na primeira luta, pode vencer todos os rounds como ele tava vencendo na segunda, ou pode ser nocauteado como foi o resultado final. Enfim, não sei se essa luta é das mais comerciais. Eu vi muita gente na internet falando, ah, que saco, de novo, meio repetitivo, não tem muita química e rivalidade entre eles. Mas já tava tão forte na minha cabeça que o Daniel ia voltar e iam fazer essa trilogia que eu me acostumei com a ideia e tô afim de ver essa terceira luta. Não sei o que vocês acham. Tem algum apelo comercial? Vocês pagariam pra ver pela terceira vez DC vs Miotic? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. E, ah, quem fica chupando o dedo, claro, é Francis Engano que tá enfileirando todo mundo e vai ter que esperar mais essa rodada. Ou vai esperar sentado, ou vai aceitar mais um desafio. Sendo que Fabrício Verdun já chamou o cara pra dançar, né, quando acaba sua suspensão pelo doping em meados de 2020. Mas, claro, essa é apenas a minha opinião. Não se esqueçam de se inscrever no canal pra ver se a gente bate essa meta aí de 150 mil inscritos até o final do ano. E conto com a audiência de vocês também nos próximos vídeos. Vai ter o UFC no México nesse sábado. E se pintar alguma coisa interessante desse evento, eu faço resenha também, fechado? Grande abraço a todos e até a próxima.